É interessante que quando Jesus se apresenta para João, no meio dos sete caixas de ouro, João cai aos pés de Jesus como morto. E você deve estar perguntando por que João caiu como morto aos pés de Jesus. É que a última vez que João viu Jesus foi na cruz, logo depois, ressurreto, porque quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com o corpo imortalizado. Jesus ressuscitou em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. João viu Jesus sendo assunto aos céus, só que aqui em Apocalipse, capítulo de número 1, João viu Jesus glorificado. Ele tem roupa até os pés, falando do seu sumo sacerdócio. Tem um cinto de ouro na altura do peito, falando do seu sacerdócio dignificado. Ele tem cabelos brancos como a lã, falando da sua deidade, da sua eternidade, da sua pré-existência. Ele tem olhos como chama de fogo, falando dos olhos que tudo vê, tudo penetra, tudo conhece. Ele tem pés semelhantes a um fino latão reluzente. Bronze na Bíblia fala de juízo. O ouro fala da natureza de Deus, da sua glória, da sua realeza. A prata fala da salvação, fala do resgate. E o bronze fala exatamente de juízo, os pés de juízo de Jesus, os pés de bronze. A espada que saía da sua boca fala da palavra do juízo de Deus. A espada de dois gumes que corta dos dois lados. E o rosto, como o sol, fala da sua glória e fala da sua moral. Você sabe que Jesus morreu na cruz entre dois ladrões? Ok? Jesus, aqui na direita, está Dimas. Ok? Aqui está Dimas. E aqui está o Gestas. Aqui está o Gestas. Por que eu sei o nome desse indivíduo aqui? Porque é um dos evangelhos apócrifos, o de José de Arimateia, da biografia desses dois indivíduos, do Dimas e do Gestas. E José de Arimateia diz que esses dois caras aqui, esse era uma espécie do bom ladrão. Era uma espécie do bom ladrão. Esse aqui era aquele cara cruel, impiedoso. Esse aqui é um tipo do mundo. Esse aqui é um tipo da igreja que se arrepende, que reconhece que esse é Senhor, que esse é Salvador, que esse não fez nada, que esse é inocente, que esse está aqui carregando os nossos pecados. Esse daqui evangeliza este, mas este não crer neste nem neste. Este duvida deste, também duvida da pregação deste. Mas este aqui, crer neste. E quando ele olha para este, é interessante que ele ver algumas coisas neste aqui. Ele vê que esse daqui é um Senhor que pode lhe salvar. E também ver neste aqui um rei. Tanto que ele diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui Jesus morreu. Ele entregou seu Espírito ao Pai. Então o Espírito, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, ele sobe para o céu, ele vai para o céu. O corpo de Jesus, o corpo vai para a sepultura. O corpo de Jesus vai para a sepultura. E a alma de Jesus, a alma, a alma de Jesus, ela sobe como sumo, como sumo sacerdote. A alma sobe como sumo sacerdote. Sobe como sumo sacerdote para purificar o tabernáculo celestial. porque tudo que João, tudo que Arão, melhor dizendo, fazia, oficiava no Santíssimo do Tabernáculo de Moisés. Lembram do Tabernáculo de Moisés? Olha só. O Tabernáculo de Moisés, eu sou péssimo em desenho, mas eu vou me esforçar para ver se eu consigo. O Tabernáculo de Moisés era mais ou menos assim. Havia uma cerca de proteção, ok? Havia uma cerca de proteção. Aqui havia 60 estacas, não é? 60 estacas. Aqui a porta, ok? E aqui tinha o altar dos holocaustos, o altar dos holocaustos, havia a bacia, não é? E aqui tinha o Santíssimo, tinha uma, duas, três, quatro, cinco colunas. Aqui havia quatro colunas, uma, duas, três, quatro. Aqui havia a mesa dos pães, aqui tinha o cartiçal de ouro, e aqui tinha o altar do incenso, e aqui tinha a arca com os querubins. Vocês lembram disso? Aqui só entrava, de ano em ano, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Tudo que Arão faz, tudo que Arão oficia, é sombra, é tipo daquilo que vai se cumprir na pessoa de Jesus. Porque Jesus precisa entrar no Santíssimo original. O Santíssimo original. Eu vou ler um texto aqui em Hebreus, capítulo de número 9, Hebreus 9, versículo de número 22, ouçam, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. As figuras das coisas que estão no céu são as figuras das coisas que estavam no tabernáculo de Moisés. Vou reler o texto para você não perder. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então Jesus, quando ele morre aqui, entrega seu espírito ao Pai, seu corpo fica na sepultura, ele sobe em alma. para purificar o tabernáculo celestial. Quando ele chega lá, o véu do templo rasgou-se como prova física de que ele chegou lá. E é interessante que o véu do templo media 30 centímetros de espessura. Diz-se que duas juntas de boi, dois bois para lá e dois bois para cá, não conseguiriam rasgar o véu. Mas com a morte de Jesus, quando ele chega lá como sumo sacerdote, o véu do templo rasgou-se de alto abaixo. E Jesus estava dizendo, eu cheguei aqui, o caminho está aberto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.